Grandes ou pequenas feiras livres de produtores rurais são comuns por todo o país e elas têm um papel importante para muita gente, tanto no acesso aos alimentos de qualidades e frescos, quanto, por outro lado, para o escoamento da produção da agricultura familiar. Os repórteres Leandro de Souza e Carlos Alberto mostram agora para a gente um pouco desse universo. Veja só. É um passeio entre verduras, legumes, frutas frescas, ovos e outros produtos. Todo final de semana. Adoro. O hábito de frequentar feiras de produtores tem feito a diferença na mesa do consumidor. Olha, eu acho que as coisas são extremamente frescas, a qualidade é excelente, sem contar que eu conheço as pessoas. É assim na Vargem Bonita, região administrativa do Distrito Federal. Ambiente comunitário e a diversidade de cores e texturas que enchem os olhos de quem passa e o ar com o aroma da terra fresca. O agricultor José Raimundo produz hortaliças na região há 30 anos e todo fim de semana ele oferece o que colheu. Está feliz com o caminho escolhido. A gente tem um emprego dentro de casa, né? Eu e cinco filhos e minha esposa, né? A Emater, empresa de assistência técnica do Distrito Federal, investe na qualificação da produção rural local. Para o extensionista Igor, a qualidade dos produtos é que vai atrair o consumidor e estimular a frequência. Tem a questão da confiança e o hábito, né? Os locais de feira, eles vão sendo consolidados com o tempo, né? Com o tempo as pessoas vão se acostumando a frequentar esses espaços e vai aumentando essa frequência, aumentando o volume de comercialização. A proximidade da área agrícola com o aglomerado urbano também é um fator positivo para o produtor rural. A vantagem é que a gente não teria, tipo, gasto de condução, né? Para escoar a produção nossa. Porque como é local, o gasto seria mínimo, né? De transporte. Quem frequenta uma feira do agricultor como essa daqui, encontra produtos fresquinhos, tirados da terra, no máximo 24 horas atrás. Os preços, claro, são melhores, porque a relação é direta sem o atravessador. Bom para o produtor, bom para o consumidor. Ainda tem uma vantagem, ó. A Emater aqui ensina como preparar receitas a partir de produtos extraídos aqui mesmo. Sobre a mesa, duas parentes, as ervas gengibre e cúrcuma, produtos abundantes na região da Vargem Bonita. Dessa mistura, sai um suco cheio de propriedades medicinais. A Janaína, técnica da Emater, ensina como preparar. Se quiser fazer um refrigerante, aí você pode pôr uma parte de água com gás e outra parte de água com um refrigerante natural, tá? Cheio de benefícios, antioxidantes, diuréticos, anti-inflamatórios. Do resíduo surgem docinhos e todo mundo aproveita. Ah, é muito bom que eles explicam, eles falam para a gente, assim, de toda a produção, né? São bem prestativos com o público, eu gostei muito. Dá segurança para o consumidor. Sim, com certeza. Aqui na Vargem Bonita a gente é um polo de produção de gengibre, né? Então, assim, tem muito gengibre produzido aqui de alta qualidade, também mostrar as possibilidades. Porque às vezes as pessoas conhecem algumas possibilidades. Então a gente amplia essas possibilidades, dando novas receitas diferenciadas. Agregar aqui na feira também, trazer um público, trazer uma atividade diferente para a feira dos produtores rurais. Que tal aproveitar o período das chuvas para aumentar a floresta nativa? Quem quis, pôde escolher uma muda de árvore entre nove espécies do cerrado. Estou feliz porque eu ganhei duas mudas e vai fazer a história no meu lote. Quer dizer, veio na feira, mora aqui perto a senhora, né? Mora aí na 17. Pronto. Veio na feira, pode levar produto de boa qualidade, aprendeu receita boa, receita nova, saudável, ainda está levando plantinha para casa. Plantinha e eu aconselho as pessoas plantarem. Isso é o mundo, né? Não, eu aconselho as pessoas plantarem. Vamos cultivar as plantas.